Buenos amigos, aqui quem fala é Eduardo Matos E aqui é Lucas Boas Nós somos a dupla Os Crencioneiros do PAN Estamos novamente aqui em Lagoa Vermelha gravando alguns vídeos para o nosso canal do nosso grande amigo João Paralelo Um abraço, queremos saudar também e agradecer pela recepção, pela cortesia e também pela fila grande sempre do nosso grande amigo Paulo Roura A presença também do nosso grande amigo grande músico Diego Crenzo Vamos interpretar agora uma música gravada pelo conjunto Os Miris Autoria de Francisco Castilhos E vamos ver o cantador Nasci no mundo Pra viver cantando É meu orgulho De ser cantador Não canto dores Tristezas ou águas Só canto hinos de paz e amor Não canto dores Tristezas ou águas Só canto hinos de paz e amor Para cantar eu não escolho o dia Para cantar eu não escolho o dia Vivo cantando sempre a qualquer hora Por onde eu ando Só levo alegria Deixo saudade Quando vou embora Por onde eu ando Só levo alegria Deixo saudades Quando vou embora Deixo saudade Porque vivo a cantar Porque vivo a cantar A natureza inspira meus versos Sou bem feliz Porque vivo a cantar Vivo cantando as belezas da vida Vivo cantando as belezas da vida Se todo mundo cantasse comigo O mundo inteiro seria feliz Sua visita foi valiosa Retornem sempre que puder Vivo cantar